A Caixa lançou uma linha de crédito para a reforma e adaptação de casas para pessoas com deficiência. E o banco também anunciou que vai reduzir em 0,15 ponto percentual a taxa de juros do crédito imobiliário na modalidade poupança. Quem tem um imóvel financiado pela Caixa na modalidade poupança, paga de juros, uma taxa fixa, mais o rendimento da poupança. A Caixa anunciou redução nessa taxa fixa, que cai de 2,95% para 2,80% ao ano. Segundo o banco, a medida vale a partir de 28 de março. A gente tem uma expectativa que até esse fato de que a nossa taxa menor vai ser abaixo de 9%, também aumenta bastante a atratividade. Uma nova linha de crédito também começará a ser operada a partir do dia 28 de março. A Caixa vai oferecer condições especiais para quem precisa de dinheiro para a reforma e adaptação de imóveis próprios destinados a pessoas com deficiência, com taxas de juros a 4,25% ao ano, mais a TR. O crédito será disponibilizado para quem tem renda bruta mensal de até 3 mil reais e o limite de crédito será de até 50 mil reais, limitado a 80% do orçamento da obra apresentado. O prazo para pagamento do financiamento será de 240 meses. E em 2022, o Casa Verde Amarela vai passar por ajustes. A gente já teve esses 20% de aumento em termos de renda mínima, já teve um aumento de 15% em relação ao teto do imóvel e vamos continuar conversando. Agora, uma coisa que a gente vai fazer, que não fez nos últimos três anos, é acelerar ao máximo o Casa Verde Amarela, porque nos outros três anos a gente entendeu que estava tendo uma operação natural.